O povo me ama Nossa, que jogo bom esse aqui Caralho Vocês tinham que ver o que eu fiz Morri, mas não trisquei Mentira que eu consegui, mentira Nossa, eu vou mostrar vocês depois Caralho, viado, impossível Mano, eu até acertado, eu consegui, velho Eu sou muito bom Não dá, não dá Tropinho, não dá, não dá